Louis William Thomson é um compositor, cantor e empresário que nasceu no dia 24 de dezembro de 1991 em Doncaster, Inglaterra. Ele já atuou em alguns filmes e séries, como Fat Friends, If I Had You e Waterloo Road. Na adolescência, fez parte da banda The Rogue e também já atuou em uma peça musical Grease, escalado como Denizuko. Esse filme é o seu favorito e a participação dele na peça o motivou a fazer uma audição para o programa The X-Factor UK. No programa, na categoria Boys, ele foi eliminado, então os jurados do programa juntaram ele e mais 4 participantes que também tinham sido desclassificados, formando a banda One Direction. Eles ganharam The X-Factor de 2010 em terceiro lugar. Assim, eles formaram oficialmente a banda One Direction, que futuramente iria fazer um sucesso estrondoso mundialmente. Seus ídolos são Rob Williams, cantor e compositor britânico e M. Winehouse. Sua banda favorita é The Free. Seu primeiro álbum, solo chamado Walls, é liricamente inspirado na banda Arctic Monkeys e Oasis. Louis acha a psicologia uma área fascinante e já leu e assistiu diversos livros e documentários sobre o tema. Ele também gostaria de estudar psicologia no futuro. Um exemplo de que ele é fascinado nessa área é que em vários de seus clipes ele adiciona um pouco da psicologia. Em 2021, Louis Tomlinson criou a sua própria empresa de gerenciamento de música, com o intuito de desenvolver habilidades musicais de artistas em ascensão. Tomlinson mostra ser bem politizado contra tópicos sociais importantes, tendo consciência política e de classe. Ele faz doações para instituições e trabalhos de caridade. Um exemplo disso é o evento Believe in Magic Cinderella Ball, um evento promovido em 2015 por ele e sua mãe, que consistia em uma grande festa onde crianças na fase terminal do câncer tinham a oportunidade de se vestir como verdadeiras princesas em príncipes. Ele doou 2 milhões de libras e ao lado de seu ex-colega de banda, Liam Payne, conseguiram arrecadar mais de 5 milhões de libras. Para que consiga interagir com todos os seus fãs, Louis aprendeu a linguagem de sinais, britânica. Ele sempre quer que os fãs se sintam confortáveis e acolhidos, por isso ele é respeitável e educado. Sempre perguntando com qual pronome os fãs preferem ser chamados. Ele também é um grande apoiador da comunidade LGBTQIA+. Como exemplo disso, ele inclui em suas músicas o uso do pronome neutro e muitos fãs dizem se identificar com as composições de Tomlinson. Ele ultimamente anda trabalhando em seu novo álbum que será lançado em breve. Ele espera que esse álbum seja 100% da real essência dele. E aí E aí Obrigado.